Pessoal, tudo bom com vocês? Assim, eu peço desculpas primeiro por ter sumido, por não ter postado mais vídeos durante algumas semanas porque eu estou sem tempo, eu estou estudando muito, eu estou estudando assim em média 5 horas por dia o Enem está chegando, estamos aí, ralando, botando o cérebro para funcionar, neurônio torrando, sumindo aquele cheirinho de neurônio queimado, e isso sem contar a ansiedade também, mas paciência, é normal O tema de hoje é sobre como estudar a história assistindo animes Assim, normalmente a maioria das pessoas detestam as ciências humanas Tem pessoas que gostam, mas eu conheço algumas que, na maioria das vezes, as aulas de história, geografia Vai dando aquele soninho gostoso que o professor vai falando E aqui eu pareço suar para você como uma boa canção de Ninar Em que eu vejo que as aulas que o pessoal mais dorme, inclusive no pré-vestibular São as aulas de história, geografia e português São as aulas assim, top Porque realmente, história e geografia são matérias que não mudam nada Você fica sempre vendo a mesma coisa E chega uma hora que você fala assim, porra, que saco Agora, voltando Eu separei uma lista de... Seis animes que você pode utilizar para estudar as ciências humanas Principalmente Eu não achei até agora um que se referisse a biologia, ou a química, ou física Assim, o primeiro da lista que eu selecionei foi o Kurositsugi Que ele é bem famosinho Ele é antigo, mas é bem famosinho Que é de um garoto que faz pacto com um demônio Isso no contexto da Inglaterra, na época do... Ele fala de várias coisas da Inglaterra Aos poucos, ele vai falando do cercamento dos campos Dos burgueses que se tornavam nobres Que, no caso, era a nobreza de Toga O personagem principal, que é esse menino Ele acabou sendo herdeiro de uma fábrica de brinquedos Ele era da nobreza, mas ele era um típico burguês Ele fala também sobre a Revolução Gloriosa Da perseguição de... Da perseguição de católicos e protestantes Que teve pela Rainha Elizabeth E faz referência também à Guerra do Ópio Porque um dos contados do Ciel, que ele era o cão da rainha Como se fosse uma detive Era de um traficante chinês Ele traficava ópio Ele faz uma referência Um outro anime que faz muita referência À Guerra do Ópio E também à Era Meiji Que foi a industrialização tardia do Japão É o Samurai X Que a gente conhece como Samurai X Ou o título em japonês que é Roroni Kenshin Que fala sobre a erradicação dos samurais Aí teve um cara Que era um samurai Que eram esses Guerreiros de clãs poderosos Que tomavam conta de feudos Que um entrava em guerra do outro Por poder Pra ver quem era o melhor Quem era o mais poderoso No caso O terceiro que eu separei aqui na lista É o Gen Pés Descalços O Mangaka O cara que desenhou o mangá Que é o Gen Ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial Da Bomba Atômica Eu não lembro qual era a cidade dele Se era Hiroshima ou se era Nagasaki Era uma das duas Aí ele conta a história dele Sobre os impactos da bomba atômica no Japão Como isso afeta até hoje Conta a história dele Da família dele Das pessoas ao redor dele De tudo que ele viu Quando a bomba explodiu E depois que a bomba explodiu Os impactos a curto, médio e longo prazo O quarto que eu separei aqui Ele tem a ver com sociologia Ele é bem famoso Ele é novo Se chama Kill a Kill Esse anime tem muito a ver com sociologia Com a teoria da luta de classes Que tem uma escola Que é a Academia Ronald Que tem várias classes Estratos sociais Tem os estudantes sem estrelas Que são os estudantes que moram nas favelas Existem os de uma estrela Que era assim de uma classe média baixa Tinha o de duas estrelas E os de três estrelas Que era o top Que era o rico Do milionário Do... E no topo do sistema Essa chefona Que controlava tudo E todos Aí aparece uma garota Disposta a sair da classe social dela Da favela No caso a história E... Chegar até essa chefona Pra descobrir o assassinato do pai Assim, tem aquela coisa toda De superpoderes Luta com roupas superpoderosas Aquela coisa bem típica De japonês De... Animes e tokusatsu Esse realmente é um tema bem batido Mas a história é bem legal Ela fala da teoria de Weber Que é só a luta entre as classes E... Sobre um sistema de alienação Que inclusive é visto Até os dias de hoje Que... Você é sempre condicionado A ficar concentrado No seu mundinho particular Nos seus interesses Ao invés de se preocupar Com uma coletividade A gente é condicionado a isso Eu acredito que isso Seja uma estratégia Pra te manter Alienado Sem saber de nada Do que acontece realmente Em relação ao governo O último da lista Que eu separei É o Monster Ele já... Não Esse é o penúltimo Perdão O penúltimo que eu separei É o Monster Ele... É um... Um anime policial Não vou dizer romance policial Mas eu acho que essa é a melhor definição Ele fala... Ele ocorre no contexto da Alemanha Durante a Guerra Fria Onde tinha a Alemanha Oriental E a Alemanha Ocidental E ele fala da realidade Das duas Alemanhas Tanto que... No caso a Alemanha Ocidental Ela era o mais moderna possível Que era o capitalismo Os países capitalistas mais poderosos Investindo lá Pra mostrar que ali era melhor Que ali era o mais poderoso E a Alemanha Oriental Atrasada em tecnologia Havia muita pobreza Miséria Prostituição A história ocorre nesse contexto E... Eu acredito que seja bom Dar uma olhada porque Isso pode cair no Enem, inclusive E o último que eu separei aqui Ele tem muito a ver com filosofia É o Seven Ghost Ele é um anime de fantasia E que existiam dois reinos Um reino Ele era dominado Por um capitão do exército Que dominava todos os outros reinos do mundo Que era uma coisa só Que era a parte do mal E o outro reino Que era o do bem Que era dominado pela igreja católica Que tinham três bispos Que eram os representantes de Deus na Terra É uma parada muito viajada Mas eu gosto de coisas viajadas O que tem a ver com filosofia É muita filosofia patrística Sobre a virtude Que te faz ser mais próximo de Deus E o pecado Que te afasta mais de Deus Assim, quem é religioso Como eu, por exemplo Eu gostei muito desse anime Eu chorei Assim Muito Assistindo Mas Pra quem tem uma dificuldade Em filosofia Ou simplesmente Quer se aprofundar Tá aí a minha sugestão Bom, gente Eu vou encerrando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E mais uma vez Peço desculpas por ter sumido Eu vou voltar A minha frequência De toda sexta-feira Estar postando um vídeo E se vocês quiserem Dar um joinha Pra minha pessoa É só Positivar lá embaixo Ou se você tiver gostado Do meu canal Da minha pessoa Ou do Sei lá o que É só se inscrever no meu canal Então, gente Até a próxima Tchau